Olá, seja bem-vindos! Eu sou a Lani Santiago e espero que você esteja muito bem aí, você que me assiste, tá? Que você esteja cheiroso, cheirosa, com a pele hidratada, esteja de bem com a vida. Vou trazer uma super dica de hidratante pra vocês, que é da Hydra Mais. Esse aqui é super fácil de encontrar, encontra-se em mercados, em farmácias. Ele é super econômico, ele tem 500ml e ele é um bom hidratante. Então, se você gosta de hidratantes ou de mim, tá chegando aqui agora, aproveite, né, caso goste desse vídeo, pra se inscrever, deixar um joinha ou um comentário pra gente trocar uma ideia bem legal. Esse aqui é na fragrância, né, de colágeno ultra e vitamina E. De todos que eu experimentei, esse aqui é o que tem a hidratação mais forte. No creme, você vê a presença de gotículas de silicone ou de óleo, que faz a hidratação dele ser mais forte. E percebam como tem a presença de gotinhas de óleo néssilos. Ele tem uma espalhabilidade boa, tá? Com o estímulo ali rápido, a pele adere, fica com o tato muito gostoso, fica sequinha, macia, sabe, aquela pele vissosa. E pasme, como ele tem essa boa hidratação, tanto para o dia, quanto para a noite, esse hidratante dá show. Esse aqui, de colágeno ultra e vitamina E, é um hidratante que traz uma hidratação refrescante, revigorante pra pele. Eu sinto tudo isso quando eu passo ele. E mais, é super confortável pra dormir, pra combinar com várias fragrâncias, porque ele é um cheirinho super delicado. Eu sinto como se fosse algo mesmo de colágeno, siliconado, com um toque aquático de uma melancia ou de um melão. Muito gostoso. Na pele, ele fica mais gostoso ainda. É um super hidratante baratinho, legal demais de ter. Ele vale a pena porque ele realmente hidrata a pele. É um produto vegano. Esse aqui não tem parabéns, né? É uma fórmula mais vegetal. Muito legal pra hidrar mais, querer trazer mais essa questão consciente pro gosmético. Mas eu sempre intercalo os hidratantes, os óleos. Não fico, tipo, uma semana direto passando um sol. Pra minha pele, funciona assim. E eu quero saber de você como que você usa os seus hidratantes. Se você conhece o hidramais, se você já usou. Comenta aqui pra mim nos comentários, que eu vou deixar um vídeo finalizando, mostrando a questão de textura, de espalhabilidade, tá bom? Obrigada por quem assistiu até aqui. Continue, deixa seu joinha, tá? E até a nossa... Pra vocês conhecerem a nova formulação da Hidramais, sintam comigo essa textura, essa espalhabilidade. Esse aqui tem uma hidratação mais pesada. E ainda assim, ele espalha super rápido. A pele fica bem sequinha. E até o nosso próximo vídeo.